Alvinegro, sempre eu vou ser Estou contigo, até eu morrer Piara, sempre vou te amar Eu te prometo, nunca abandonar Dale, 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 Alvinegro, dale, dale, ô Vamos com raça, pelo meu vovô Dale, 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 Alvinegro, dale, dale, ô Vamos com raça, pelo meu vovô Então, gostou, né? Volte de novo, vai! Volte de novo Alvinegro, sempre eu vou ser Estou contigo, até eu morrer Piara, sempre vou te amar Eu te prometo, nunca abandonar Dale, 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 Alvinegro, dale, dale, ô Vamos com raça, pelo meu vovô Dale, 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 Alvinegro, dale, dale, ô Vamos com raça, pelo meu vovô Então, gostou, né? Volte de novo, vai! Música 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 Música